Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. No vídeo de hoje vamos conhecer ou relembrar 10 dos chefões mais difíceis de todos os tempos nos jogos de luta. Essa lista foi feita com base em minha própria experiência nos jogos de luta e todos os jogos foram considerados sendo jogados pelo menos na dificuldade normal. Sei que existem vários outros games com chefões bem difíceis, mas eu separei 10 dos que eu sempre achei que eram os mais difíceis, pelo menos pra mim. Beleza galera? Então já vai clicando aí no like, valeu? E se essa é a primeira vez aqui no canal, se inscreva também, ok? Então vambora pro vídeo aí galera. 10º Lugar Eternal Champions foi um game que não fez muito sucesso no seu lançamento, mas o game ganhou o status de cult com o passar dos anos. Ele conta a história de vários guerreiros de diversas épocas que morreram antes de sua hora. Neste torneio, o vencedor ganhou o direito de voltar à vida. Para isso, basta vencer os outros competidores, que derrotar um dos chefes mais apelões de todos os tempos, o Eterno Campeão. Um ser imortal que jamais perdeu uma luta sequer. Se você conseguir chegar nele, terá que derrotá-lo em dois rounds seguidos, sem direito a continuidade. Ele possui cinco formas diferentes, cada uma representada por um animal, que dá a ele diferentes poderes para cada animal que é representado. Para cada forma, a energia dele se enche completamente, mas a sua apenas um pouco. O grande problema é que você precisa vencer ele praticamente com uma barra de energia, enquanto ele possui cinco barras. E deve ser vencido duas vezes seguidas. Se perder, é game over na hora. É brincadeira, cara. Se prepare para passar muitos momentos de raiva. 9º lugar, Cyberboats. É um game de luta da Capcom lançado para os arcades, e logo depois para o Saturno e para o Playstation também. No game, você controla robôs gigantes, que podem usar várias armas, e muitos especiais destruidores, que chegam até a destruir os cenários. O chefão final, Axl Warlock, é um robô negro muito rápido, que possui diversos ataques devastadores. Ele consegue nos destruir com pouquíssimos ataques. É preciso estudar muito seus ataques para poder criar alguma estratégia eficiente para derrotá-lo. Eu mesmo só consigo vencer ele usando muitos continues. E claro, tendo alguma sorte, se eu conseguir encaixar alguns ataques entre seus golpes. Esse é um daqueles chefões apelões que darão muita raiva aos jogadores. Oitavo lugar, Shao Kahn, o temível chefão de Mortal Kombat 2 e 3. Em Mortal Kombat 2, Shao Kahn tinha diversos macetes para ser vencido. Não sendo uma das lutas lá mais difíceis. Mas em Mortal Kombat 3, a coisa mudou. Shao Kahn está mais rápido do que nunca. Com ataques brutais e rápidos, ele nem sequer deixa a gente chegar perto, nem pensar direito. Shao Kahn não para um minuto, chutando, dando uma espécie de show look ou batendo na nossa cabeça com um martelo gigante. Para deixar a gente mais nervoso, Shao Kahn vai rir da nossa cara a todo momento. Uma luta muito difícil e vai exigir muita paciência dos jogadores. Além, é claro, de vários continues. Sétimo lugar, o Enix. Tof 96 é o jogo da série King of Fighters que mais trouxe inovações para a franquia. Que até então tinha uma cara muito parecida com a da série Catalfury. Tof 96 é um dos jogos mais difíceis da série também. Mas antes de enfrentar o chefe final, você terá uma luta contra um trio formado apenas por chefões dos jogos anteriores. Mr. Big de Art of Fighting 2. E Gizzy Howard e Wolfgang Krauser, ambos da série Catalfury. Se você conseguir derrotá-los, enfrentará Shizuru, que sozinho vai testar as habilidades dos jogadores para ver se eles são dignos de enfrentar o grande chefão do jogo. Gwynets, um chefe tão apelão que não dá nem pra falar. Ele é um adversário praticamente invencível, com ataques destruidores e contra-ataques quase impossíveis de serem vistos. Gwynets é um dos chefões mais difíceis de todos os tempos. E só não está numa posição maior, porque os outros que vão aparecer nessa lista, são ainda mais difíceis do que ele. Mas nem por isso pense que Gwynets é mais fácil por isso, porque ele é quase imbatível. Sexto lugar, Akuma, Street Fighter 02. Street Fighter é uma grande série de jogos de luta, talvez a maior de todas. Os seus chefões sempre deram trabalho aos jogadores, que se lembram bem de quão difíceis eram cada um dos chefões de Street Fighter. Mas em Street Fighter 02, acaba com Abuzu. Criou uma versão do Akuma que é praticamente invencível. Ele é um chefe que pensa de acordo com como a pessoa joga. Sim, Akuma é capaz de pensar e reagir de acordo com os movimentos de cada jogador. O resultado é uma luta frustrante que vai deixar muita gente irritada, com tamanha apelação. Nos consoles existe até um modo para enfrentar apenas o Akuma, para poder treinar táticas de como vencê-lo. Esse chefão é um dos mais irritantes que eu já enfrentei na minha vida. E recomendo treinar muito nesse Akuma mod, antes de encarar uma luta de verdade contra ele. Quinto lugar, Omega Rugal. O chefão de KOF 95 é uma versão curbinada do chefão da versão anterior, de KOF 94. Se o Rugal normal já era difícil, imagina esse novo. Mas antes de enfrentar o chefão, o jogo te obriga a vencer primeiro o pai do Kyo Kusanagi. Sai-se o Kusanagi. Ele parece uma versão acelerada do Kyo, com combos pequenos, mas capazes de matar o jogador rapidamente. Se for capaz de vencer ele, então você irá para a luta com o Omega Rugal, mas sem recarregar a energia de nenhum lutador. Se tiver perdido alguém também, vai enfrentar o Rugal sem ele. O Omega Rugal é um chefão rápido e muito, muito forte, com golpes que repelem magias e antiaéreos terríveis. Ele também pode matar o jogador com pouquíssimos golpes. Por isso ele está no nosso quinto lugar. Quarto lugar, Magneto. O Magneto é facilmente um dos chefões mais difíceis de todos os jogos de luta já fez. E poderia muito bem estar no primeiro lugar. Mas hoje preferi colocá-lo no quarto. Seus ataques são muito fortes, com um especial que anda a tela inteira. Ele pode usar sua habilidade de atrair metais e jogá-los em cima do jogador. Magneto pode agarrá-lo ou ficar fultuando e acertando você no ar, com magias dificílimas de desviar. E pra completar, ele pode usar um escudo que o deixe invencível por algum tempo. Esse cara com certeza já me fez passar muita raiva jogando esse jogo. Terceiro lugar, Princesa Sissi. Matrimeli é um game de luta do Longell que faz parte da série Power Extinct. O nome do game é formado pela junção de outras duas palavras em inglês. Matrimoni, quer dizer matrimônio. E Meli, que significa luta, briga. Ou seja, é um casamento com porradaria. Eu explico. Se torneio foi criado por um certo rei, para decidir um noivo para sua filha, ou uma bela gata para seu filho mais velho. E consequentemente, a sucessão do seu trono. Para isso, os jogadores precisam derrotar essa, que é de longe, uma das chefes mais impulsíveis que eu já enfrentei num game de luta. A Princesa Sissi. A personagem pequena, uma menininha pequenininha. Não te lida ninguém. Mas basta a luta começar pra você ver que está diante de um dos chefes mais apelões da história dos games de luta. Eu não vou falar nada. Assista essa luta e tire suas conclusões. É quase impossível acertar ela. E você terá muita dificuldade para derrotá-la. Pode ter certeza. Segundo lugar. Johan. Rage of the Dragons. É a volta dos irmãos Billy e Jimmy Lee, do famoso Game of the Dragon, a os jogos de luta. E nessa versão, você vai conhecer um dos chefes mais impossíveis de todos os tempos. Johan. Um lutador praticamente perfeito, que não deixa você sequer chegar perto dele. É praticamente impossível acertar alguma coisa nele. Chega a ser insano, porque o game nem é tão difícil assim. Mas o chefão final é algo surreal de tão difícil que é. Se tentar ficar no campo defendendo, é pior ainda. Johan virá pra cima de você e acabará com sua energia em pouquíssimos segundos. E pra cima também pouca ajuda, porque ele tem contra-ataque pra praticamente tudo que você fizer. Eu mesmo nunca consegui derrotá-la. Nunca. Mesmo jogando uma tarde inteira somente este jogo, tentando incessantemente continuar e após continuar. Eu acho que ele estaria no primeiro lugar, se o próximo jogo da lista não existisse. Primeiro lugar, Idle. Idle. Sim, meus amigos. Ele mesmo. O capiroto em pessoa. Idle. Idle. O chefão final do primeiro Killer Instinct. Esse cara ainda me traz pesadelos só de pensar nas surras que eu tomei dele. Se prepare pra apanhar como nunca apanhou na sua vida num game de luta. Além de ser muito rápido e extremamente forte, e com combos que podem matar você na hora, Idle ainda pode recuperar a própria energia, arrastando seu pé no chão. Você vai ter pesadelos depois de enfrentar Idle. Mesmo usando todos os continues que você puder usar, você dificilmente vai conseguir derrotar esse cara. Eu mesmo nunca consegui na minha vida. E você, já conseguiu vencer o Idle na versão do arcade? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe né, deixa aquele like. E caso não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, Se inscreva também, pra acompanhar nosso trabalho, tá bom? Agradeço aí você que assistiu até aqui, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON